Olá, meu nome é Antônio Minhoto, sou professor na área de Direito Público, Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, Ciência Política, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Estamos aqui para conversar, o tema do nosso curso é sobre a igualdade, a ideia de igualdade, que depois tornou-se princípio e mais especificamente a questão das cotas étnicas ou das políticas de ação afirmativa, dentro do contexto das políticas de ação afirmativa, especificamente em relação à população negra. Estamos aqui também com os nossos alunos que compõem a banca, nos acompanham nessa aula, a Suelen, o Yarleys e a Ana Luíza, para os quais eu agradeço a presença de estarem aqui junto conosco para esse estudo. Aos alunos, as pessoas que estão nos assistindo e quiserem eventualmente enviar uma mensagem, tirar uma dúvida, fazer um questionamento, peço que enviem para o e-mail saberdireito.stf.jus.br E eu peço que quem enviar o e-mail, os que estiverem interessados, quiserem enviar o e-mail, identifiquem-se quanto à sua pergunta, quanto ao tema e ao professor que ministrou o curso, no caso desse curso sou eu. Bom, dando prosseguimento, meus amigos, ao que vínhamos conversando até agora, adentramos então essa questão mais específica, vamos tratar agora de uma questão mais específica voltada à população negra. Porque estávamos falando sobre inclusão social, sobre a questão da extinção da escravidão, que colocava negros e brancos em patamares totalmente diferentes. O negra é tratado como coisa, como bem, como algo que poderia ser negociado. Inclusive, em alguns locais, eu já vi, eu já tive a oportunidade de ver, em São Paulo mesmo há um cartório de registro de imóveis que ele mantém uma espécie de um museu no seu subsolo e tem lá uma escritura de venda e compra de escravo. É algo realmente impressionante para nós, hoje em dia, você lá vê a descrição do escravo como se fosse realmente uma coisa, como se fosse um animal que estava sendo negociado. Mas, voltando à questão que eu tinha colocado, quer dizer, como receber os negros já então libertos na sociedade dos homens livres? Parece algo natural, parece algo simples, mas a prática mostrou que não é bem assim. Então, esses negros, quando foram libertos, tornaram-se homens livres, pode-se até dizer que não se sabia bem o que fazer com essas pessoas, ou como tratá-las, como elas deveriam ser tratadas. E onde esse embate, ou onde essa dinâmica se manifestou com mais força, com mais maneira mais pujante, foi nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles tiveram uma dinâmica relacionada à escravidão diferente da dinâmica do Brasil. Isso é importante que se pontue também. Veja só, nos Estados Unidos, nós tivemos essa vinda ou essa inserção do elemento negro para participar da produção econômica. No Brasil, foi o mesmo. Até aí, a identidade ou a similaridade é total entre os dois países. Houve, portanto, o ingresso do elemento negro aqui como escravo. Nos Estados Unidos, houve ingresso como escravo também. Mas há uma diferença bastante importante, bastante relevante na dinâmica das duas sociedades, o que significou rumos bastante distintos para as duas sociedades. Que é a seguinte, nos Estados Unidos, o negro, ele não participou da sociedade, num sentido, até eu colocaria, afetivo, sexual, de relacionamento. Ele não integrou da maneira como foi no Brasil, ele não contribuiu para a formação da população como foi aqui no Brasil. O negro aqui foi escravizado, foi violentado, foi massacrado, passou pelos maiores sofrimentos, mas ele foi também. A força, ele foi inserido no seio familiar. O brasileiro que havia aqui, especialmente o português, quando foi trazendo o negro para as lavouras de cana, ele mantinha relacionamentos sexuais com as negras. E essas negras que engravidavam desses senhores, produziam, portanto, já indivíduos mestiços. Já tinha um sangue negro ali. Isso nos Estados Unidos absolutamente não existiu. Eram duas populações distintas. O negro estava lá para trabalhar, ponto. Aqui no Brasil não. Houve um intercurso, um intercurso sexual, um intercurso até eu diria de alguma forma, de uma maneira canhesta, mas houve um intercurso até afetivo, entre o branco e o negro, formando esse povo que é o brasileiro, que é um povo eminentemente mestiço. Somos um povo mestiço. Vem disso também. Aqui não houve a limitação que houve lá fora, que houve nos Estados Unidos. Aliás, aqui também houve, por exemplo, a mesma questão do intercurso com o índio. Essa formação, o índio é um elemento de composição da população brasileira na formação de novos indivíduos, de um indivíduo que já não é só índio, de um indivíduo que não é só o sangue europeu. Ele já passa a ser um mestiço, como tem também o negro com o índio, o índio com o branco, o branco com o negro. E assim houve, portanto, uma falta de limitação. Por isso é que Estados Unidos e Brasil, ambos, têm uma sociedade multiétnica. Ou seja, você tem uma formação com vários grupos que vieram compor essa sociedade, vários grupos étnicos. Você tem o asiático, o oriental, você tem o negro, você tem o europeu, você tem o índio. É verdade, os dois têm essa mesma estruturação. Porém, no Brasil, nós temos algo que não teve lá, que foi a miscigenação. Essa mescla, essa mistura, teve aqui, mas não teve lá da maneira como teve aqui. Muito bem, diante desse desafio, vamos ter que analisar primeiro essa questão dos negros nos Estados Unidos. Houve um primeiro julgamento em 1857. Já não havia, não tinha sido ainda abolida a escravidão nos Estados Unidos. Mas, nesse julgamento da Suprema Corte americana, Brad Scott contra Sanford, de 1857. A Suprema Corte entendeu que os negros não poderiam ser considerados cidadãos norte-americanos. Por quê? Olha, veja bem a simbologia disso e a questão. Um silogismo que foi feito aí, um sofisma. Um silogismo sofístico. Negros não poderiam ser considerados cidadãos norte-americanos pelo simples fato de que não havia um norte-americano que fosse escravo. Eu não tenho como reconhecer que um negro pudesse ser um cidadão norte-americano, que era o pleito do Brad Scott, que ele fosse reconhecido como cidadão norte-americano. Ele falou, não, não tem nenhum norte-americano que seja escravo. Logo, você não tem como ser cidadão norte-americano. E o Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, tem uma frase dele aqui, um pensamento que eu acho interessante, porque ele era considerado um presidente avançado, liberal, para o tempo dele. Mas vejam que interessante essa colocação do Abraham Lincoln. Veja, a frase não é... de, por exemplo, Adolf Hitler, nada disso, de Abraham Lincoln. Vejam como existia uma concepção cultural, social, que permitia esse tipo de postura. Se o Lincoln, que era considerado um presidente avançado em termos de ideias, dizia isso, imaginem qual que era a média dos valores ou a média das ideias vigorantes naquele momento. Então, nós tivemos aqui essa visão que acabou, depois de sendo desenvolvida, primeiro teve esse caso do Brad Scott, em 1857, até que, já abolida a escravidão, a temática foi novamente levada à Suprema Corte. Um negro, o nome dele era Homer Plessy, o caso ficou conhecido como Plessy vs. Ferguson, de 1896, foi levado à Suprema Corte norte-americana. E esse negro, o Homer Plessy, ele não admitia que, naquela época, já havia um tratamento diferenciado. Existia vagões nos trens para negros, vagões para brancos. Ele não admitia essa separação. Ele queria ser... já estava abolida a escravidão. Então, o Homer Plessy defendia que não poderia existir mais essa separação. No entanto, a Suprema Corte não só aceitou essa separação, como, na realidade, referendou-a e confirmou-a, criando, inclusive, o que foi depois concebido, ficou conhecido como uma concepção sobre o relacionamento dos negros com os brancos e socialmente, que é a doutrina do separate but equal, ou seja, separados, mas iguais. Então, as ideias, olha, vamos tratar negros e brancos separadamente. Não podemos misturá-los, mas serão tratados com igualdade. Obviamente que a prática, mais uma vez, mostrou que essa pretensão, ela era bastante distante da realidade. Então, no julgamento do Plessy vs. Ferguson, em 1896, quando foi criada a figura, ou quando ficou estratificada, esse conceito, essa doutrina do separate but equal, o juiz Henry Brown disse o seguinte, abre aspas, se uma raça é socialmente inferior à outra, a Constituição dos Estados Unidos não pode pô-las no mesmo plano. Vejam que interessante, como isso era algo presente, como era algo forte. O Abraham Lincoln falou agora há pouco, eu transcrevi, citei aqui uma fala do Abraham Lincoln, agora vem o juiz da Suprema Corte e coloca como algo, como se dizia antigamente, como favas contadas, que existe uma hierarquia de raças. Vejam como isso era algo presente. Nós estamos falando aí de 1896. E essa teoria, que hoje, para nós, também a gente olha e acha algo descabido, acha algo absurdo, é bom que se diga, nós vamos ver mais adiante nas próximas aulas, mas é bom que se diga, foi uma doutrina que vigorou durante muito tempo, vigorou praticamente 60 anos. O ônibus foi até 1954. Então, realmente, para nós hoje pode soar isso como excessivo, pode soar como absurdo, mas naquela época foi a concepção que incidiu. Então, havia uma divisão total, havia o trem, no ônibus havia os assentos para negros, assentos para brancos, havia escolas para brancos, escola para negros, havia todo um, banheiros para brancos, banheiros para negros, havia todo um tratamento diferenciado, separado. Só que esse, mas iguais, que poderia dizer, bom, estão separados, mas acessam os mesmos benefícios, não se verificou na prática. Então, a escola que só atendia os negros, ela é uma escola com um nível educacional inferior, em nível estrutural inferior. Nos ônibus, os assentos eram sempre os piores, se tivesse um assento quebrado, rasgado, era lá que era destinado para a população negra, mesma coisa o banheiro, onde quer que fosse. E, portanto, essa era a situação. Portanto, aí, nesse contexto, vem a doutrina do separate but equal, separados mais iguais. Adentramos aí ao século XX e, como se verifica que isso não tinha uma efetividade, não havia uma resposta concreta, ou seja, o negro continuava sendo alijado do gozo, dos bens sociais, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem livre, surgiu a ideia de que era necessário criar mecanismos de inclusão social dos negros. Já em 1909, foi criado nos Estados Unidos uma associação que existe até hoje, que é a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. A sigla em inglês é NAACP. National Association for the Advancement of Colored People. Existe até hoje. que foi a primeira instituição para conseguir fazer, vamos dizer assim, essa tratativa, implementar essas políticas, defender os direitos, os interesses dos negros, porque o acesso dos negros aos pontos mais elementares, educação, habitação, saúde, emprego, era extremamente dificultoso, era extremamente tempestuoso, até eu diria, vamos dizer assim, problemático, não se conseguia acessar como era no caso dos brancos. Portanto, nesse panorama novo, nessa estrutura nova que buscava essa inserção do negro, pela primeira vez, e aqui acaba um parêntese, inclusive, registrar o seguinte, também sai muita discussão sobre quando é que surgiu a ação afirmativa, quando é que surgiu a expressão. De vez em quando tem essas discussões, assim, um pouco, às vezes até bizantinas, mas no caso pode ser interessante. E alguns defendem que, na verdade, a ação afirmativa teria surgido na Índia, um ato praticado na Índia, com relação à inclusão da população, lá nós temos uma sociedade dividida em castas, e um ato de 1935, negando essa origem nos Estados Unidos, que teria só nascido nos anos 60. Mas, na verdade, uma pesquisa histórica mais apurada, mais detalhada, vai mostrar que Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos nos anos 30, ele já, em 33, ele baixou um ato conhecido como ato de combate ao desemprego. Nós não podemos esquecer que, em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova Iorque. Nós tivemos, os Estados Unidos mergulhou numa grande depressão. Medidas tiveram que ser tomadas. O Franklin Delano Roosevelt, inclusive, ficou famoso por ter criado um plano conhecido como New Deal, ou, uma tradução livre, novo acordo, novo pacto, que buscava, justamente, retirar os Estados Unidos daquela situação de depressão econômica, fazer a economia voltar a funcionar. E esse ato de combate ao desemprego tinha uma frase interessante que dizia o seguinte, nenhuma discriminação poderá ser feita baseada na raça, cor ou credo. Então, já tinha essa ideia de vedar esse tipo de discriminação, o que acabou sendo também, de alguma maneira, uma forma de você proteger a população negra. De qualquer maneira, realmente a gente pode dizer que surge a expressão ação afirmativa em 35, dois anos depois. Um ato que ficou conhecido como Wagner Act, porque foi o senador Wagner que propôs essa medida, chamado Ato das Relações Nacionais de Trabalho. Um grupo de assistentes do Roosevelt assessorou o senador e fizeram esse ato, onde surge pela primeira vez a expressão ação afirmativa relacionada a essa questão de inclusão do negro, inclusão das minorias, mas especificamente do negro. E diz que lá, se estatua e que é vedado aos empregadores adotarem práticas laborais injustas, e os chefes deverão adotar ações afirmativas para pôr as vítimas no nível salarial ou na posição onde estavam antes de sofrerem a discriminação. Então, portanto, 35 foi dito como a originação afirmativa na Índia, aqui também o ato é de 35, então podemos até dizer que existe uma certa concomitância nessa questão de onde é que surgiu a ação afirmativa. Eu até diria que para nós é mais interessante ter o foco aqui nessa ação afirmativa norte-americana pela questão da constituição da sociedade dele ser muito semelhante à nossa. Então, para nós é mais próximo do que a questão da Índia. De qualquer maneira, vejam, em 54, como eu havia dito agora há pouco, em 54, a Suprema Corte volta a abordar o tema da questão da igualdade racial, da igualdade de oportunidades. E aborda num caso lapidar, um caso importantíssimo. Quem ajuizou o caso era uma jovem estudante chamada Linda Brown, negra, e ela entrou com uma ação porque ela era, como as escolas eram separadas, escolas de negros e escolas de brancos, ela era forçada a caminhar 1.600 metros, 1,6 quilômetro, para chegar até a escola que era destinada a ela, a escola de negros. Sendo que, ao lado da casa dela, muito proximamente da sua casa, havia uma escola que era frequentada somente por brancos. Então, ela dizia, não faz sentido que eu tenha que andar tanto para frequentar uma escola que é para negros se tem uma escola muito mais próxima da minha casa. E ajuizou essa ação que ficou conhecida como Brown versus Board of Education, que foi julgada pela Suprema Corte. E a Suprema Corte, portanto, quase 60 anos depois, ela reviu a sua teoria do separate but equal e extinguiu essa concepção. Dizendo que agora, a partir daquele momento, não havia mais essa concepção do separados, mais iguais e que agora tudo deveria ser, a população negra e a branca deveriam conviver no mesmo espaço, mesmas escolas, o mesmo acesso aos bens sociais. Claro, pessoal, mais uma vez, eu sempre gosto de destacar isso, não podemos aqui fazer uma colocação totalmente iludida, precisamos mostrar como as coisas realmente são. Claro que isso foi uma decisão da Suprema Corte, importantíssima, a Suprema Corte norte-americana, mas não teve o condão de mudar a realidade instantaneamente. Mas importantíssima decisão. Extinguiu um princípio que vigorou durante muito tempo e que estava arraigado na cultura norte-americana. A partir aí, então, dos anos 60, uma série de... Ela abriu caminho, essa decisão abriu caminho para que, a partir dos anos 60, uma série de atos, uma série de medidas passem a ser tomadas. Inclusive, a partir dos anos 60, com a promulgação do Ato dos Direitos Civis, Civil Rights Act, de 2 de julho de 64, vem no bojo aí também de um presidente muito importante, o John Kennedy, que, na realidade, faleceu até antes, faleceu em 63, mas ele que criou o ambiente propício para que o sucessor dele, o Lyndon Johnson, pudesse promulgar esse ato dos direitos civis. Então, estava aí aberto o caminho para a adoção de políticas sociais inclusivas. E aí, a partir desse momento, lembrem-se que, como eu coloquei para vocês, já a partir, desde 35, já haviam atos, dentro do contexto norte-americano, de inclusão dos negros. Quando chega nos anos 60, mas havia antes, especialmente voltado à questão do emprego, à questão do mercado de trabalho. Nos anos 60 em diante, você já vê manifestações mais fortes de inclusão do negro no ambiente universitário. Olha como a gente vai se aproximando da temática que nós colocamos lá, das cotas étnicas. Então, aí, nos anos 70, nos Estados Unidos, começa a surgir com mais força isso. Essa questão das cotas étnicas, essa questão de incluir o negro no ambiente universitário. Não era só o negro, mas o negro era um dos grupos mais relevantes, mais importantes dentro dessa concepção inclusiva. Então, várias medidas foram sendo tomadas. Essas cotas universitárias, portanto, baseadas em critérios étnicos, foram tomadas, foram desenvolvidas. Inclusive, há um caso clássico de 78, de um aluno branco, Beik, que entrou com uma ação na Suprema Corte, contestando o critério de seleção ou o critério de adoção de cotas inclusivas por etnia para negros numa universidade, e a Suprema Corte falou, julgou e disse o seguinte, não há raça ou a etnia pode ser um critério a ser levado em conta na escolha ou na aprovação de candidatos que queiram estudar na universidade. Não há nada de inconstitucional nisso. Então, esse também foi um caso lapidar, o caso do Beik, de 78. Aqui, em relação à África do Sul, eu gostaria apenas de pontuar, porque também é uma nação que tem um contingente negro, um contingente branco, mas já tivemos ali uma dinâmica muito diferente. Então, sem nenhum desprezo a essa história, para nós, para a nossa temática, apenas um registro muito rápido em relação à ação afirmativa na África do Sul, que enfrentou, na realidade, na África do Sul, vigorou um sistema segregacionista, muito mais violento, muito mais marcado do que o próprio separate but equal, separados mais iguais, norte-americano. vigorou de 48 a 94. E aí, em 90, somente em 90, com a libertação do líder negro Nelson Mandela, que foi feito em 93, em 93 foi a promulgação de uma nova Constituição, se vislumbrou o fim do Apartheid. Então, também lá foram implementadas a partir já de 2007, vejam como essas mudanças sociais não são tão simples como possa aparentar. Já foram implementados atos inclusivos dessa população negra, que, inclusive, lá é a maioria, numericamente. Mas era massacrada por essa minoria branca que implementou esse sistema com mão de ferro do Apartheid. No Brasil, a ação afirmativa no Brasil. Eu citei agora há pouco, convém repetir, a questão, por exemplo, que já em 1923, o José Bonifácio já trazia essa ideia de que os negros alforreados, os negros livres, precisavam ser incluídos. E ele apresentou um projeto que era projeto de proteção aos escravos, muito embora ele se voltasse aos escravos que já tinham sido alforreados, que já tinham se tornado homens livres. E lá no artigo 10, ele diz o seguinte, vou até ler aqui para vocês. Todos os homens de cor, que não tiverem ofício ou modo certo de vida, receberão do Estado uma pequena sesmaria de terra, ou seja, uma pequena porção de terra, para cultivarem e receberão outro sim dele, ou seja, do Estado, os socorros necessários para se estabelecerem, cujo valor irão pagando com o andar do tempo. Vejam esse vislumbre que teve o José Bonifácio para criar essa situação de favorecimento do negro, buscando incluir o negro já num contexto social, já verificando ou projetando para uma situação de homens livres. Tal como surge lá a NAACP nos Estados Unidos em 1909, Aqui no Brasil, em 1931, surge uma importante instituição que é a Frente Negra Brasileira. Também vai no mesmo sentido, vai na mesma linha de defender os direitos dos negros, vai defender a inclusão dessa população, desse grupo social, ou do acesso desse grupo social aos bens produzidos por toda a sociedade. No contexto de uma sociedade livre, homens livres numa sociedade livre. Essa associação acabou sendo extinta em 1937 com o golpe de Estado do Estado Novo de Getúlio Vargas. Agora, em 1951, foi aprovada a primeira lei antirracista. Ficou conhecida, porque a iniciativa foi do senador, que tinha naquela ocasião, o senador Afonso Arinos, ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, que tipificava o racismo como conduta patentemente ilícita e, portanto, punível. Pode parecer, a gente olhando, dizendo assim, puxa, 1951, a escravidão foi abolida em 1888, um período tão largo de tempo, só depois de tanto tempo assim, mais de 60 anos você consegue regular algo tão óbvio, dizer que o racismo é crime. Mas também é importante isso para a gente ver como é a dinâmica social. Você mudar normas é uma coisa, você mudar ideias é outra bem diferente. Muito bem. Aí, mais adiante, em 1958, a Convenção 111 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil em 68, ou seja, 10 anos depois, ele também se tornou signatário de uma declaração chamada Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Que, inclusive, depois nós vamos ver no voto do ministro Celso de Mello, ele cita especificamente este diploma legal. Bem interessante isso. Mas aí a evolução do que vai acontecendo aqui na sociedade brasileira é a seguinte, em 93 ocorre a Marcha Zumbi contra o Racismo pela Cidadania e a Vida. E vai surgir, isso força a criação de um programa governamental estatal nominado Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. Isso tudo vai formando, é importante que se tenha essa noção, isso tudo vai formando o que se chama de um caldo cultural, ou seja, você vai formando uma base cultural propícia para que você possa avançar nesse tipo de política. Senão você não consegue. Se você não tiver uma base cultural, se você não tiver uma base de conceitos, de valores, que abrigue, que dê sustentação para aquela iniciativa, pouco importa que você consiga criar uma norma, pode ser a mais avançada que for. Ela não vai ter, não tendo esse suporte cultural, não tendo esse suporte na realidade, de nada adiantará. Ela não conseguirá avançar. Isso é importante para a gente ver essas idas e vindas, ou essa suposta demora, a gente às vezes se espanta com isso, puxa, mas demorou tantos anos para isso, tantos anos para aquilo, mas é assim mesmo. Esse caminhar, essa mudança de concepções, ela não acontece repentinamente. Bom, em 2001, vejam só como a gente já está chegando bem mais próximo agora. Em 2001, é realizado uma conferência em Durban, na África do Sul, que é um marco para a vivência dos negros aqui no Brasil. Significou um avanço muito marcado, um avanço proeminente em diversas políticas de proteção e de inclusão dos negros aqui no Brasil. Então, essa conferência foi a terceira conferência mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância. Foi marcante para o Brasil, porque o Brasil mandou uma comitiva muito expressiva. Houve reuniões antes, vários integrantes do movimento negro, Abdias do Nascimento, várias figuras de destaque participaram disso e acabaram formando essa comissão que foi até lá. Em 2001. No mesmo ano, 2001, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, é aprovado o Programa de Ação Afirmativa para Homens e Mulheres Negras. Vejam como aí já não há mais como se contornar. Já tem a expressão ação afirmativa voltada especificamente para a população negra, quer dizer, o nome do ato já diz, Programa de Ação Afirmativa para Homens e Mulheres Negras. Quer dizer, fica claro, aí você já tem um suporte para isso poder se desenvolver de uma maneira mais efetiva. Não, lógico, eu colocando isso, não que não tenha tido luta anterior. Houve luta e houve muita luta, e muitos avanços, mas aqui a gente chega num ponto de maturação melhor, mais consistente, mais cabível para esse tipo de medida. Em maio de 2002, veja só, logo na sequência, veja o que eu disse agora há pouco, quando você tem esse suporte, quando você tem essa base cultural, essa base conceitual de valores, você consegue fluir a implementação dessas medidas. Vejam que logo na sequência, 2002, foi aprovado o Programa Nacional de Ação Afirmativa, também ainda no bojo do governo Fernando Henrique. Com a eleição do presidente Lula em 2003, ocorre a nomeação de três ministros de Estado negros, a Benedita da Silva, o Gilberto Gil e a Marina Silva. E além da nomeação do ministro Joaquim Barbosa, aqui para o nosso STF, aqui ao lado. Então veja, você já tem uma inserção concreta, efetiva, do negro na vida política, ou de uma maneira muito mais efetiva. Isso pode parecer algo, para alguns, simplesmente simbólico, mas é um simbolismo forte. E você vê essa ocupação de espaços efetivos, espaços de poder, espaços de influência, pelo indivíduo participante desse grupo social. Faz uma diferença enorme, uma diferença grande para a vivência dessas pessoas. E por fim é criado, dentro ainda do governo Lula, já no primeiro mandato, é criado um órgão específico e permanente, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A sigla é SEPIR. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então veja, aí você já cria um órgão permanente, um órgão que vai se manifestar de uma maneira constante, de uma maneira ininterrupta, voltando para essa questão, essa busca da igualdade racial. Obviamente, e é importante que se diga isso, que, primeiro, nada disso foi criado sem resistências, houve diversas resistências de vários setores, de várias naturezas, em relação a esse tipo de coisa. Quer dizer, está sempre se batendo na teca de que, olha, no Brasil nós não temos raça e tal. Vamos ver isso, inclusive na próxima aula, de uma maneira mais detida, de uma maneira mais detalhada. Vamos botar uma lupa nessa questão da formação contemporânea da nossa sociedade. mas a verdade é a seguinte, excessos podem ser cometidos por qualquer órgão, qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É preciso se observar se esses excessos estão sendo mesmo cometidos e não simplesmente criticar a simples criação do órgão, que pode cumprir, no meu entender, está cumprindo uma importante missão social. Bom, em 2010, vejam como já estamos agora bem mais próximos, ano retrasado, foi aprovado uma lei também cercada de polêmicas, o Estatuto da Igualdade Racial. Para quem quiser anotar e depois consultar, é a lei 12.288, de 20 de julho de 2010. E no texto desse Estatuto da Igualdade Racial, você tem todo um tratamento direcionado para a questão da inclusão do negro na sociedade, de políticas públicas de inclusão do negro na sociedade. E claro, não poderia faltar, até pela questão histórica que nós viemos estudando até agora, não poderia faltar menção à expressão, à ação afirmativa, que nós vamos ver, eu vou dar alguns exemplos aqui, artigo 1º, inciso 6, artigo 4º, inciso 2, 7 e parágrafo único. Então, tanto no artigo 1º, inciso 6, e depois, no artigo 4º, inciso 2, 7 e parágrafo único, nós vamos ver expressamente ou especificamente, direcionadamente, a questão da expressão ação afirmativa ou ações afirmativas. Ou seja, já é algo que integra esse glossário, já integra esse corpo de expressões que vai estar relacionado à inclusão social do negro na sociedade brasileira. Diversas medidas, ou seja, as medidas que são tomadas com o fito, com o objetivo de incluir o negro, são tomadas dentro do bojo, dentro do contexto da ação afirmativa. Ou dessa expressão de ação afirmativa. Então, a partir desse contexto, você cria esse Estatuto da Igualdade Racial e, dentro desse contexto, ele vem contemplar, muito embora o Estatuto não trate absolutamente nada relacionado a cotas universitárias, cotas étnicas universitárias voltadas à população negra, ele trata de ação afirmativa. E, enquanto esse Estatuto não era aprovado, enquanto ele vinha tramitando, o debate já estava colocado. E, diversas universidades, aqui em Brasília, foi uma das precursoras, inclusive, a UNB, no Rio de Janeiro, a UFRJ, tivemos também a Universidade Estadual da Bahia, que também se voltaram para isso. já adotaram medidas políticas inclusivas, no caso da ação afirmativa específica de cotas universitárias, já vinham adotando essas medidas já desde o começo dos anos 2000, 2002, 2003, já ingressaram, começaram com esse tipo de política inclusiva. Então, na verdade, quando vem o Estatuto da Igualdade Racial, você tem uma situação em que esse tratamento já estava sendo dado. E, ao mesmo tempo, como nós vamos ver depois até no final aqui do nosso curso, na última aula, nós vamos estudar especificamente, vejam como eu falo para vocês da questão da resistência, das resistências que são oferecidas a esse tipo de política, como foi o caso dessa ação recentemente julgada no STF. Foi justamente uma ação impetrada por um partido político, DEM, voltando-se contra essa questão das cotas étnicas, cotas universitárias de inclusão de certos grupos étnicos. Então, essas políticas já vinham sendo praticadas no ambiente universitário, já vinham sendo articuladas dentro das universidades desde o início dos anos 2000. E, na verdade, isso daí também vinha no bojo, evidentemente, inspirado no que já tinha sido feito nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre digo, eu costumo defender isso, que é importante que você estude a ação afirmativa na África do Sul, a ação afirmativa na Índia, mas a dinâmica norte-americana, ela é muito mais próxima da nossa. Essa questão de incluir o indivíduo negro na universidade, que foi algo tratado com bastante detalhamento, tem uma história para ser contada relacionada à vida norte-americana, à sociedade norte-americana, ela diz a nós muito mais proximamente, está muito mais próxima da nossa realidade. Não é por outro motivo que essas ações de inclusão, que essas ações de inserção do negro dentro do ambiente universitário, foram adotadas também aqui. E foram adotadas valendo-se desse exemplo, valendo-se dessa estruturação que já estava sendo vivida nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos serviam de exemplo e serviam de modelo para que pudéssemos desenvolver essas medidas também aqui no Brasil. Também aqui buscando esse tipo de inclusão. Também é importante destacar dentro dessa questão das ações afirmativas aqui no Brasil que, na verdade, nós estamos tratando aqui especificamente dessa população ou dessa minoria negra. mas é importante destacar que as cotas étnicas não atendem ou não estão disponibilizadas apenas para os negros. Também dentro dos grupos étnicos a questão dos povos indígenas também são beneficiados com esse tipo de medida. É que no caso, isso já é uma opinião minha, no caso dos negros é mais polêmico por essa questão de sermos um povo mestiço, de sermos um povo como tem na classificação do IBGE pardo. Os pardos são a maioria dentro da nossa população, os pardos aí como sinônimos de mestiços são a maioria dentro da nossa população. Então ficou identificado, ou o negro gerou uma polêmica maior quando essa política de inclusão se voltou para ele ou se voltou para esse grupo social. Mas na realidade não é o único grupo que está sendo ou que foi beneficiado com esse tipo de medida. Também é importante destacar que quando nós estamos falando de negros, estamos falando de indígenas, estamos dentro do contexto do que se concebe dizer como minoria, as minorias, não estamos aqui tratando da questão, é bom que se diga, da minoria numérica. Isso não vem ao caso, se a minoria é, a quantidade é menor. Então, por exemplo, podemos ter também a questão do gênero, tem políticas inclusivas ou protetivas das mulheres, as mulheres numericamente são superiores em quantidade aos homens dentro da sociedade mundial, até na brasileira também. Então, não se trata disso, não é a quantidade numérica, a minoria ou maioria, mas é o tratamento de menos cabo ou de desmerecimento que faz com que aquele grupo receba ou que não receba benefícios sociais que a maioria recebe. Então, você é obrigado a implementar políticas que visem a equalizar, que visem a igualar essa situação. Daí porque se tem essa adoção dessas ações afirmativas. Que no caso aqui do Brasil, especificamente em relação aos negros, é uma política que no meu entender também veio para ficar. Já está há algum tempo sendo vivenciada, tivemos agora essa progressão, mas não dá sinais de que vai recuar e parece que está trazendo bons resultados para a vivência social aqui do Brasil. na nossa dinâmica. Em relação também a essas medidas que foram adotadas aqui no programa nacional de ação afirmativa desde 2002, desde o Fernando Henrique, também é importante se colocar que tudo isso foi imerso, tudo isso foi circundado por um debate, um debate extenso, idas e vindas, troca de ideias. não foi algo simplesmente colocado, será dessa maneira e ponto final, não se deu dessa maneira. E também é importante destacar o seguinte, aqui no Brasil a ação afirmativa ela ainda é bastante jovem, ela é bastante recente, nós estamos falando de atos praticados em 2002, nós estamos em 2012 e são 10 anos. Nos Estados Unidos nós temos ações afirmativas, se a gente pegar a origem, desde 35 com o Wagner Act voltado à questão do emprego, mesmo que nós peguemos aí a partir dos anos 60, que aí você já tem medidas mais concretas de inclusão, você vai pegar situações, nos anos 60 para agora estamos quase, temos aí 50 anos vamos colocar, de vivência dessas medidas. Então o Brasil ainda está, é muito jovem ainda na vivência, na dinâmica dessas ações afirmativas. Lá nos Estados Unidos foi vivenciado por mais tempo, há uma experiência maior, então os questionamentos e as problemáticas existentes lá também já são diferenciadas, até por esse transcurso de tempo que se passou desde a sua implementação até os dias de hoje. Então lá nos Estados Unidos você já pode falar que talvez, já é um tema atual, que talvez a ação afirmativa já tenha cumprido o seu papel, já tenha satisfeito os seus objetivos, porque já é uma algo vivenciado, vamos colocar dos anos 60 até agora, pelo menos 50 anos. Aliás, hoje em dia nos Estados Unidos existe um movimento de resistência à ação afirmativa em favor dos negros, justamente baseando-se nisso, que é mais ou menos o seguinte, já é o suficiente, para que mais? Já foi feito durante muito tempo, ainda está se insistindo nessa situação de uma maneira muito extensa, de uma maneira muito prolongada. o que havia para ser beneficiado já foi beneficiado, então agora deveria haver uma paralisação em relação a isso. Inclusive, na Califórnia, ainda em 95, foi extinguido no Estado da Califórnia formalmente a ação afirmativa, caráter inclusive dos negros, especialmente nas universidades, nas cotas universitárias. mas, e é um mas bastante frisado, em negrito, mas, é preciso se entender a realidade da ação afirmativa lá, que é diferente da ação afirmativa que nós estamos vivendo aqui, com todos os seus sobressaltos, as suas idas e vindas, é uma dinâmica diferente do que foi experimentada nos Estados Unidos. Ele já tem uma bagagem, uma vivência relacionada a isso, uma experiência acumulada, que nós ainda não temos. Poderemos, vamos vir a ter essa experiência, mas ainda não temos, ainda não vivenciamos determinadas problemáticas. Então, por enquanto, a ação afirmativa aqui está, vamos dizer, traçando o seu caminho de uma maneira assim, inicial, de uma maneira que ainda vai se desenvolver de uma maneira mais, de uma forma mais pronunciada mais adiante. Agora vamos para as perguntas dos nossos queridos alunos. Quando surgiram as ações afirmativas no mundo e no Brasil? Olha, como eu disse durante a aula, essa questão do surgimento da ação afirmativa, não que não seja importante, é importante, mas eu até colocaria como uma, eu pessoalmente, da pesquisa do que eu pude estudar, eu acho que houve um surgimento concomitante. Na Índia, tem um ato que é considerado o ato, vamos dizer assim, inicial da ação afirmativa, é de 35. O Wagner Act, que nós estudamos agora há pouco, verificamos agora há pouco, no governo do Franklin Delano Roosevelt, também é de 35. E mesmo em 33, o Roosevelt já tinha promovido um ato contra o desemprego em que ele falava de evitar a segregação racial. Eu acredito que tem aí um surgimento ao mesmo tempo entre Índia e Estados Unidos. eu acho que houve um surgimento concomitante nessas duas nações. Como se deu a inserção social do negro nos Estados Unidos e no Brasil? Eu procurei demonstrar nessa exposição que eu fiz nessa aula que a dinâmica de formação da sociedade norte-americana e da sociedade brasileira são bastante similares. Porém, a dinâmica de formação são similares. porém, a dinâmica dentro de como é que esse indivíduo negro se relacionou com os outros grupos sociais, os outros grupos étnicos constantes desta sociedade foi diferente. E eu acho que o ponto principal dessa, se a gente for falar em inclusão social, é a questão da miscigenação que no caso do Brasil foi muito marcado. É muito forte isso no Brasil, essa questão de ser um povo miscigenado, de ser um povo como Estados Unidos multiétnico, ou seja, várias etnias formando aquela população, mas aqui nós tivemos a integração, o intercurso entre esses elementos étnicos componentes dessa sociedade. Então, a inclusão foi diferenciada. Nos Estados Unidos, eu vejo que houve um embate mais efetivo. Essa visão do separate but equal, quer dizer, separados mais iguais, veja por quanto tempo ela vigorou. no Brasil, nós tivemos uma dinâmica diferente, quer dizer, nunca houve um enfrentamento, vamos dizer assim, aberto, expresso, de se dizer que o negro era inferior ou não, a não ser na época que existiam as concepções, Nina Rodrigues, num campo mais biológico, teórico, doutrinário, mas não houve uma política de Estado segregacionista, nem da Suprema Corte, nosso Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, não houve nada disso. Então, a inclusão foi diferente. Nós tivemos nos Estados Unidos uma proteção talvez mais evidenciada porque havia um enfrentamento maior também. Apenas para que vocês vejam como isso se dá, até os anos 30 era comum ocorrerem linchamentos de negros. Veja, nós estamos falando que a abolição da escravatura norte-americana foi em 1865. Na década de 30, 60, quase 70 anos depois, ainda havia registros de linchamento de negros e linchamentos que dificilmente eram punidos. Há até um caso relacionado na década de 20, se não me engano, 1928, de um negro que estava sendo julgado por supostamente ter estuprado uma mulher branca e foi levado a julgamento e foi condenado. dentro do tribunal as pessoas que assistiram e isso está registrado a história. As pessoas quando terminou o julgamento disseram peguem o crioulo, arrancaram o réu do banco dos réus, arrastaram para fora do tribunal, amarraram numa árvore, ele foi linchado, foi agredido, foi até violentamente até a morte, deceparam partes do corpo, foi realmente uma situação espantosa que tenha ocorrido tantos anos depois e alguém que estava sendo julgado e que tinha sido no final das contas até mesmo condenado. Então isso mostra que lá houve um embate diferente daqui. Nós vamos ver mais adiante no prosseguimento desse discurso essa questão desse racismo de embate e também vamos ver algo que para nós é bastante delicado os brasileiros é o chamado racismo cordial. Será que tem racismo no Brasil? Será que nós somos tão cordiais assim? Nós veremos isso mais adiante. Nessa aula, resumindo o que nós estudamos nessa aula, estudamos toda essa parte avançando, como foi desenvolvida as ações afirmativas, como que se deu essa passagem entre a abolição ou a extinção da escravidão, especialmente nas Américas, América do Norte, América aqui do Sul, América Latina, e como é que isso se deu na dinâmica de inclusão do negro dentro da sociedade. e a evolução dessas ações afirmativas até os dias atuais, inclusive pontuando sobre a questão das cotas universitárias, pelo menos quanto a sua existência. Mais uma vez, deixamos aqui o nosso contato, o e-mail para aqueles que quiserem solucionar eventuais dúvidas, questionamentos relacionados ao tema da aula, que é o saberdireito arroba stf.jus.br. Não se esqueça de identificar o seu nome, o tema, o professor relacionado ao curso. Também fica aqui a nossa dica para quem quiser rever as aulas na sua casa, no seu trabalho, no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet. O endereço é o www.youtube.com barra saberdireito aula. E os que quiserem também acessar os demais programas da família Saber Direito, o mesmo endereço www.youtube.com barra saberdireitoresponde e barra saberdireitodebate. Convido a todos para participarem do nosso próximo programa, onde continuaremos estudando sobre essa temática. agradeço a presença até este momento. Até mais.